Então vamos voltar lá com o Juarez, Juarez, conta um pouquinho da semana sua, vamos fazer um resuminho da semana, hoje é quinta-feira, véspera do Black Friday, para quem for aproveitar o Black Friday, mundo afora, o Roberto não vai ficar de fora também, eu também estou com promoção do curso, mas vamos lá Juarez, o que você tem de bom para essa semana? Então, Roberto, fiquei muito feliz hoje, rapaz, tem um cliente meu aí, que já faz uns 20 anos que ele tem um problema sério intestino, e ele diz que a bexiga dele é muito presa, tem muita dificuldade para urinar também, e a gente está na quinta sessão, o enderou hoje, eu tive um resultado excelente, ele chegou muito feliz, E falou para o Juarez, o intestino está funcionando normalzinho, você tem uma ideia, há 20 anos esse cara vem lutando, rapaz, e eu creio, sabe Roberto, que como já liberou o intestino, certamente a bexiga também vai liberar, porque a situação dele é muito grave, a parte emocional Vai, vai liberando, é assim ó, imagina, eu gosto de fazer, trazer para o nosso mundo real, né, uma coisa encrostada, sabe, uma coisa dura, encrostada, então ela vai começando liberando aos poucos, essa sujeira do corpo, né, é como se fosse um cano entupido, sabe, quem já teve casa com esgoto entupido, sabe o que eu estou falando, é complicado, Mas depois que vai desentupindo, a sujeira vai indo embora, já não volta mais cheiro para dentro de casa, e a coisa começa a funcionar, então é isso, fica a dica para o Juarez e para todas vocês, Vá curtindo toda essa melhora, comemore toda essa melhora, mas fique atento, tá, acompanhe o cliente de perto, vá evoluindo, vai evoluindo daqui a pouco, tudo que seja possível, você vai conseguir evoluir, né, chega a um teto onde a gente não consegue fazer a pessoa ficar com 15 anos de idade, né. Sim, verdade, a nossa idade é a nossa idade, né, a gente pode aí ganhar aí alguns anos, mas voltar a ter 15 anos é meio difícil, né, né, então a gente alcança um teto, e trabalha nesse teto para manter o nosso cliente, ok, Maravilha, companheiro, parabéns, sucesso, fiquei muito contente. Obrigado, graças a você. Graças a você também, então graças ao nosso trabalho, porque você confiou, você acreditou e praticou, né, porque tem que praticar, se não praticar, não tem jeito de aprender, não tem jeito, é só praticar. Deixa eu olhar aqui no nosso grupo, as pessoas saíram, estão querendo entrar.